e é isso aí pessoal antes de começar o vídeo tá eu vou deixar algumas indicações aqui tá pra você que não é inscrito se inscreve no canal ativo sininho ao lado pra você receber notificações de novos vídeos que eu vou postar aí e vou indicar o canal aqui do meu amigo o bm records produções ok e vou indicar aqui também o canal do meu filho o meu super filho ea game play ok e aqui ele posta os vídeos dele falando sobre jogos sobre alguns aplicativos também é super interessante se vocês puderem dar uma força lá pra ele também é nós agradecemos ao fim e tem aqui também pessoal outro companheiro meu motoboy da rapital super marcelão aí ok ele também fala sobre os aplicativos de entrega a super recomendo o canal dele quem puder ir lá e se inscrever eu quero fazer mais uma indicação aí pessoal do meu companheiro aí o eliel malone a esse é o canal dele aí ó no youtube tá escrito que ele é o malone e por último aí temos o canal aí do meu grande amigo joesley joesley do canal sem dux sem dux games eu tive que olhar ali que o nome é meio estranho então vamos lá para o vídeo não vamos perder tempo não vambora e é isso aí galerinha vamos lá para o vídeo quero agradecer novamente aí os 4153 inscritos pessoal valeu muito obrigado mesmo tá ok tá fazendo a diferença aqui no canal você que não é inscrito bem fazer a diferença aqui com a gente não perde tempo se inscreve aí no canal ok no final do vídeo se você gostar do vídeo deixe seu like aí para fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho ok vamos embora para o vídeo pessoal então pessoal hoje eu tô fazendo um vídeo aqui sobre dívidas e cancelamentos e o que pode dar errado tá e aqui tem um informativo é se você tem dúvidas sobre dívidas e cancelamento assista esse vídeo que preparamos pra você eu vou para eu vou rodar esse vídeo aqui pra vocês assistirem na íntegra na íntegra o que pode acontecer tá ok então vamos lá pessoal deixa aumentar um pouco aqui o volume já aumentei vamos lá diferença de preço da unidade quando você estiver competido selecione ele você deverá clicar aqui quando estiver com o produto selecionado logo após selecionar o produto confira o valor se o mesmo estiver correto selecione a opção sim e clique no botão verde e se o valor estiver incorreto caso o valor esteja incorreto selecione a opção não preste bastante atenção no valor unitário este valor é o que aparece no aplicativo nesse quadrado você deverá colocar o valor do produto que se encontra no estabelecimento aqui aparecerá o valor total do produto agora clique aqui nesse momento será necessário tirar uma foto do produto e seu preço e confirme agora clique em solicite uma diferença clique no botão verde agora aguarde aprovação do valor após a confirmação essa tela aparecerá para você chegando nessa tela selecione o método de pagamento e clique no botão verde e pronto então é isso pessoal tá não tenta muito 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 complicado entendeu na hora lá do pedido você vai saber desenrolar tá isso daí já aconteceu comigo eu tive que alterar o valor do pedido tive que é após a alteração do valor do pedido você enviar alteração essa alteração é enviada direto para o cliente aí vai depender da aprovação dele você comprar ou não tá e aí tudo tudo isso você vai fazendo pelo chat você conversa com o cliente no chat o valor total posso alterar o valor aí vai falar pode você vai lá no aplicativo altera o valor pá e já manda a aprovação ele vai aprovar na hora ele aprovando você já coloca no carrinho e marcha ok então é isso pessoal dúvidas críticas sugestões elogios deixa nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível toque quem não é cadastrado na rápida uber e tem um link aí da de indicação aí no na descrição do vídeo tá deixa aquela aquele like no vídeo e também para dar aquela força um forte abraço a abraço a todos fiquem com deus fui